É nos meus braços, ó vida minha, que eu te quero Com sua pelinha veludada e o seu calor És para mim um poema forte que nunca seca E me abastece quando eu sinto sede de amor É nos meus braços, ó vida minha, que eu te quero Me envolvendo com o seu abraço e o seu amor Eu agradeço ao céu supremo por me mostrar um grande amor E aquele dia que em minha vida se alojou És para mim um maiar de primavera Minha beleza, minha musa, minha pérola Quando estou em seus braços não vejo o tempo passar É nos meus braços, ó vida minha, que eu te quero Com sua pele e a veludada e o seu calor És para mim um poema forte que nunca seca E me abastece quando eu sinto sede de amor É nos meus braços, ó vida minha, que eu te quero Me envolvendo com o seu abraço e o seu amor Eu agradeço ao céu supremo por me mostrar um grande amor E aquele dia que em minha vida se alojou Dez pra mim um maiar de primavera Minha beleza, minha musa, minha pérola Quando estou em seus braços não vejo o tempo passar Minha beleza, minha musa, minha pérola Minha beleza, minha musa, minha pérola